Blackstore.com, para compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins em CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro, o pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL para ter descontos em Blackstore.com. Vamos que vamos meu parceiro que a skin mais bonita te espera na Blade. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional do CSGO e estamos mais uma vez aqui no ProTrix, a série onde a gente mostra 3 jogadas de profissional que você consegue reproduzir de maneira muito fácil, né? Obviamente que é muito importante você chegar deixando o seu like, se inscrever no canal e obviamente ativar as notificações também para não perder nenhum conteúdo do Gilzera, fechou? A gente tá fazendo sempre séries muito legais aqui, trazendo algumas dicas bem bacanas para que você consiga aumentar o seu nível de jogo e naturalmente a gente tenha um cenário mais competitivo e estarmos sempre um passo à frente daqueles adversários que não estudam game como nós, fechou? Então vamos que vamos, vou falar de forma resumida aqui, como a gente vai fazer as 3 dicas de hoje no caso, a gente tem um Pix CT de Eco do Fnatic que eu acho muito roubado, muita gente faz isso aqui já, não é uma coisa muito nova, mas eu sei que pouquíssima gente tem noção e eu gosto praticamente de puxar bastante isso quando eu tô jogando um lobinho por aqui e ali, porque isso às vezes ganha round, fechou? Então a gente tem esse Pix CT na Dust 2 da equipe do Fnatic, a gente vai ter um pezinho no L do beat do Topa, no mapa da Vertigo, jogadores do Navi Juniors, e depois a gente vai ter um pezinho na caverna TR do Rops ali para mostrar para vocês na Mirage, fechou? Então bora que bora mostrar a primeira dica, então vou mostrar para vocês aqui qual que é o fundamento geral dessa bagaça, né? Primeiro que vai todo mundo para o rolezão, o Bronon segura tanto esse pique para a flash geral lá dentro do B, se alguma coisa acontecer ele já troca um tiro e tá todo mundo perto do meio. O segundo momento é o quê? O Golden vai pegar a informação, como nada acontece de forma imediata, eles já recuam aqui para o bomb site da A e o Bronon vai fazer a flash dele para picar os caras do fundo, então tá todo mundo de cara, é uma padrão de 212, tanto com uma flash para o A quanto uma flash para o B, e ali no caso vocês veem a primeira, né? A primeira ideia que seria a flash para o B, e a segunda é exatamente essa flash aí para o bomb site da A, para o fundo. A flashzinha é bem simples de se fazer, vocês vão ver aí, ó, simplesmente vai chamar o timing, vai olhar o pixel para qualquer lado, bangou, e aí é todo mundo abrindo na loucura, né? Naturalmente que isso aqui, os terres normalmente nesse nível já estão um pouquinho mais ligeiros, e por isso dificulta bastante dos caras conseguirem fazer alguma coisa, mas normalmente em round de pug vem todo mundo de frente, velho, é muito difícil ver alguém anti-flash e tal, então é muito bacana esse tipo de jogada, e com certeza vocês podem fazer com facilidade, fechou? Eu só vou mostrar algumas opções de flash dentro do servidor, porque não tem muito mais o que fazer, então bora lá. Bom, a gente tá dentro aqui do servidor, então eu vou mostrar para vocês quais tipos de flash a gente pode fazer, né? No caso do Brolin aqui, ele tava segurando uma flashzinha para essa posição aqui, simplesmente para que quando os caras fossem realmente fazer o pick, né, o Krims poderia dar só um contatinho aqui, ele dá um contato, sai, a flash estoura bem do lado dele, ele só vem, abre e troca tiro realmente para a glória, né? É uma situação ali meio que de aproveitar um pouquinho a desvantagem. Então é um investimento de 200 dólares, normalmente quem tem um pouquinho mais de dinheiro faz, e é isso. Então você mira mais ou menos aqui, ó, nesse pixelzinho da janela aqui da caixa, dá um passinho e solta, não tem crise. A outra flash aqui, a gente tem algumas opções, né? Tem flash que dá para você fazer daqui, ó, pegando essa linha aqui, subindo até a linha da bagaça, mas o que eu recomendo de verdade que vocês façam quando vocês forem flechar o fundo, é vir daqui e bangar embaixo da placa, ó, porque essa flash ela cai realmente um pouquinho mais longa, por mais que o TR veja ela vindo, fica muito difícil dele virar, e aí dá para você ir dando mesclada, para você colocar ela mais em cima, dá para você fazer, tipo, agachado, mirando um pouquinho mais para cima, para ela chegar estourando bem, bem na boca mesmo, no caso é só acertar, né, a linha aqui, ó, pegar aqui no meio da bagaça, ó, dá para você pegar bem mirando para cima mesmo, para não pegar na bagaça, e ela estoura aqui em cima, então você consegue fazer isso de diversas formas, sem realmente muito, muita dificuldade, né, velho? Dá sempre para você olhar e tacar e tal, é bem tranquilo, então se você estiver na pressa, pô, cheguei aqui, já estou inquieto, banca os dois botões e tal, fazer alguma coisinha assim, que com certeza vai ser efetivo, e aí é só o time inteiro rasgar junto, fechou? Simplão, então essa foi a primeira dica, agora vamos para a segunda, lá no mapa da Vertigo. Estamos aqui na Vertigo agora, só para quem lembra, na semana passada a gente mostrou um pezinho do Gospadarov aqui, né, no caso, que era o Gospadarov junto com o outro brother lá, não lembro exatamente quem que era o Zé Ruela, que o Gospadarov era o jogador aqui, era o Gospadarov e, eu acho que o Bit mesmo, né, no caso, então aqui a gente viu de TR eles fazendo essa parada, e aqui eu vou mostrar para vocês um pezinho, que eles fazem de CT, eles usam um pezinho em cima do cone aí, então primeiro rola uma ação lá no bombsite da B, né, no caso, e depois o Topa e o Bit vão fazer um pezinho aqui, quando eles perdem o controle, então eles perdem o controle do meio, tal, beleza, vão punindo, e aí conforme o tempo vai passando, olha o Bit, ó, o Bit já parou para fazer o pezinho, aí vai chegar aqui, o Bit pegou o pezinho no Topa, então olhem essa ação, ó, olha o jeito, né, o trejeito da bagaça, e ele tem uma visão muito sólida da parada, né, então, aqui ele está basicamente com um minuto, ele consegue pegar um pezinho no cone, justamente porque depois ele perdeu toda a informação, e ele sabia que os caras da rampa poderiam jogar um pouco mais aberto, o jogo já estava 14 a 12, então você usa de forma bem situacional, mas eu achei muito massa esse pezinho, porque ele é muito simples de ser feito também, você consegue subir pela esquerdinha ali do cone, o seu parceiro sobe na direita, e consegue já meio que descalar, né, uma parada bem tranquilinha, e vamos mostrar agora de novo, só como ficou a tela dele, eu mostrei ali a visão geral do pezinho, depois mostrar como fica a visão, aí, ó, então vamos fazer o seguinte, ó, ele vai chegar no caso, na esquerdinha da bagaça, ele tem que deixar espaço para o Topa subir, senão não faz sentido, ó, o Topa vai subir, aí o Bit vai subir no Topa, dá um outro pulinho, e aqui, como ele tem a smokezinha aqui, ó, ele tem smoke protegendo ele na direita, ele simplesmente pune o cara na rampa, e depois eles conseguem se adaptar, ó, o She-Hall sabe que os caras estão no pezinho, e mesmo conseguindo a eliminação, eles estão na frente da informação, então é uma parada bem sólida, é muito da hora de ver isso acontecendo, e agora a gente vai mostrar no servidor, como você pega os pixels, para isso acontecer de forma bem tranquila, fechou? Então bora lá! Já coloquei o botzinha aqui na posição dele, e aqui, ó, basicamente, você vai subir no cantinho do cone, e vai subir nesse cantinho, para deixar, obviamente, espaço para o seu parceiro subir, então o que você vai fazer? Primeiro você vai pedir para ele agachar, ele agachou, você pode tanto ficar nessa posição mesmo, e já, no caso, pedir, né, para ele levantar, tanto quanto você pode fazer esse aqui, lembrando que tem que ter smokezinha aqui, né, então, normalmente o que eles estão fazendo é travando essa posição, para garantir, e aí depois que eles dão o pezinho, né, tem uma situação que eu achei bem interessante, que eu descobri agora, vendo aqui no caso do posicionamento, que eles pegam o pezinho nessa posição, no caso, nessa posição aqui da, da esquerda, né, então, tipo, o pezinho deles fica mais ou menos assim, uma das coisas que eu reparei, é que dá para você vir realmente para a direita aqui, e a sua visão fica muito mais completa, aqui no caso, e você consegue punir os caras com maior tranquilidade, né, sem dizer que depois você pode chegar respondendo a bomba e tudo mais, de forma bem tranquila, então a ideia é o quê? O cara que está aí embaixo, ele vai subir por aqui, o cara que está aí em cima vai fazer esse aqui, pediu para o parceiro agachar, vai vir, então, beleza, o parceiro já solta aí a bagaça, ó, subiu, tranquilidade, lembra que vai ter smoke protegendo, eles pegam esse pixel, mas vai pegar um pixel ainda mais aberto aqui, naturalmente é importante ter smoke, porque senão vai ver o bico da arma, e aí vir o bico da arma, você está morto, você vai tomar prefire, vai tomar varado, os caras fazer HE e tal, vão tentar abrir no walkzinho e tal, é um rolezão depois para counterar, fechou? Então esse aqui foi no caso a dica da Vertigo, e agora a gente vai lá para a dica da caverna, um pezinho aí que honestamente, mudou bastante a forma de enxergar os pixels na caverna da miragem, e eu gostei bastante, vou mostrar para vocês, então bora lá. E eu vou explicar um pouquinho, por 10 segundos, porque que eu quis pegar esse pé aqui, no caso mostrar para vocês, eu pedi esse pezinho em 3 lobbies nível 20, e ninguém, absolutamente ninguém, sabia me dar esse pezinho, e ele se tornou bastante comum, os profissionais, então naturalmente é o motivo que acaba viralizando eles, então vamos lá, quem que está junto com ele é o, Nato Saffix, olha lá, onde o Nato vai parar, oi, cadê aqui ó, o Ropes vai parar aqui embaixo, e o Nato vai, eu esqueci de tirar o auto director, e acabou bugando a bagaça, mas vamos lá rapidinho, só para mostrar para vocês como funciona, o pique, esse é o pique, na frente dessa madeirinha aqui, você vai ter uma noção geral do que está acontecendo, e o pixel fica exatamente mais aberto, então difere muito da ação, então o Ropes está com essa visão aqui, o Nato está pegando só essa passagem, nada acontece feijoada, eles saem da ação, e depois o Ropes só vai passando realmente, garantindo a mira passo a passo, é uma parada bem tranquilinha de se fazer, e naturalmente que a gente utiliza em alguns momentos, eu tentei fazer esse pique, como eu falei, em um lobby, e não funcionou, mas vou mostrar para vocês exatamente, as duas variações do posicionamento do boneco, para você entender quando fica mais fácil, mais difícil, por aí vai, fechou? Então bora agora para dentro do servidor, para mostrar para vocês como funciona esse pezinho, já posicionei os dois bots ali, como dá para ver, o Chaveiro e o Core já estão na posição, os dois estão agachadinhos, eu vou mostrar para vocês como funciona a ideia desse boost, para vocês entenderem onde é o pique, normalmente a gente vai abrir caverna, a gente sempre vem aqui para pescar o cara passando, é só pescar o cara passando o banco, a gente pega aqui, esperando que o cara passe pulando, e esse é um tiro muito difícil, na maior parte das vezes, que até os profissionais acabam errando com frequência, então essa adaptação foi feita pelos profissionais mesmo, para você justamente chegar e ganhar um ângulo maior, então mesmo que o cara passe pulando, sua mira vai ficar com um ângulo muito maior, e facilita, nesse caso aqui da demo, eles fizeram um pezinho aqui, o que deixa o ângulo um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado, e dificulta um pouquinho mais, eu posicionei o botcore aqui, porque é um dos pixels que eu usei, que você consegue ficar agachado aqui, então seu pixel aumenta bastante, e facilita, e dá basicamente a mesma distância, de um para o outro, que é basicamente seu parceiro chegar, e você só tem que estar pronto realmente, para ir, então você chegou aqui, já puxa a WP, já vem e abre na loucura, já para punir o cara, então é um piquezinho bem roubado, e facilita muito, de verdade, o trabalho de abertura de frags no round, e sem dizer que aqui você corre pouquíssimo risco, porque normalmente quando vem as granadas, elas vêm para dentro, então elas não caem lá no pezinho, elas caem mais ou menos nessa posição aqui, e aí no caso o cara do pezinho, consegue se distanciar, esse pezinho aqui na frente, sempre toma a mão no mesmo normal, só que aí você faz o que? Pô, rolou o bagulho, sai de cima, e rotaciona, não tem crise, então o de trás aqui é meio garantido nesse quesito, se você quiser ter mais certeza ainda, vem aqui no pontinho, nessa linha do pontinho preto aqui, nesses dois quesitão aqui, e já vem no grau para pescar os caras passando lá, fechou? Então é basicamente isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, e deixar aqui nos comentários, quais outros tipos de jogado vocês querem ver aqui, tem alguma jogada que você curtiu, que você quer uma explicação, que você acha que dá para fazer, e não está conseguindo simplificar essa bagaça, manda para o Juzera, que o Juzera com certeza vai ter um prazer enorme, em ajudar vocês, e conseguir trazer cada vez mais conhecimento, para o nosso cenário competitivo de séries, fechou? Nos vemos no próximo vídeo, um gigantesco abraço, e até mais!